Pois é, virar piloto da Força Aérea venezuelana agora é profissão de risco, hein? Vamos falar sobre isso daqui, essa notícia foi sugerida por Ede Sena e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a história é cada vez mais frequente dos acidentes com aeronaves da Força Armada venezuelana. O que está acontecendo? Outro dia caiu um avião da Força Armada venezuelana, matou o piloto, uma coisa muito triste. Teve também um acidente com um helicóptero, teve um monte de outros acidentes nos últimos dias. E o que eles estão falando é que justamente o grande culpado dessa história toda é o acordo entre Venezuela e Rússia, né? Vocês sabem, já há algum tempo a Venezuela se ligou com a Rússia de coração. Uma ligação muito estreita com a Rússia justamente pra brigar contra os Estados Unidos, porque achava que o imperialismo americano queria invadir a Venezuela e não sei o que lá, aquele negócio todo. Aí se ligaram com a Rússia, a Rússia colocou um monte de velharia lá, porque... Por que a Rússia colocou velharia, vendeu velharia pro exército venezuelano? Porque a Rússia só tem velharia. Presta atenção, a Rússia não é mais a União Soviética. A Rússia hoje em dia, economicamente, é um Brasil. E o Brasil já mantém as forças armadas, que hoje são grandes e coisa e tal. É caro manter as forças armadas. E é o que o Brasil consegue fazer. E a Rússia não consegue muito mais do que isso. Você acha que a Rússia tem dinheiro sobrando pra ter tanques modernos, caças modernos e coisa e tal? Não. Quer ter uma visão do que é o exército russo? É um grande junkyard, um grande ferro velho de coisa abandonada. E aí muita gente fala assim, ah não, mas olha aqui esses números, eles modernizaram 70% da tropa. Meu amigo, olha o vídeo que eu fiz sobre corrupção no exército da China. Adivinha se não tem corrupção no exército da Rússia? É lógico que tem, tem um monte de coisa ali que é feita no papel ali. No papel ele se modernizou, ganhou dinheiro, botou dinheiro no bolso e pronto, tá lá o tanque velho do mesmo jeito. No final das contas, as forças armadas russas têm problema de corrupção crônico. Desde a época da União Soviética. Quem era vivo na época que a União Soviética caiu, ficou sabendo dos absurdos que eram feitos. O pessoal vendia qualquer coisa. Você podia chegar lá, comprar um tanque, dar dinheiro na mão do funcionário russo e tirar o tanque. O tanque era dele? Não, era do exército russo, mas você deu dinheiro pra ele, ele deixou-se levar e pronto. Isso é uma coisa que virou endêmica também no exército russo. Aliás, eu podia fazer um vídeo igual aquele vídeo da corrupção no exército chinês da Rússia. É interessante. E aí, ou seja, a Venezuela tá se amarrando com a Rússia, porque não, porque é uma potência importante, coisa e tal, vai proteger a nossa soberania. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho ouvido brasileiro com essa lorota. Dizendo que não que a gente se aliar, a Rússia é importante pra garantir a soberania, porque o Macron e os Estados Unidos querem invadir a Amazônia. Essa lorota que não tem lógica nenhuma, não tem como invadir aquilo ali, é uma área grande demais, é uma área que já tá ocupada pelo Brasil há tempo demais. É muito difícil, é mais fácil de derrubarem o governo brasileiro do que de invadirem a Amazônia. Então, enfim, mas esse velho mito brasileiro de que, ah, vão invadir a Amazônia, não sei o que, mas o pior disso é o seguinte, ah, não, vamos nos aliar aos russos pra evitar. Ah, porra, para com isso, não me faça rir, a Rússia é uma piada militar, eles não têm capacidade nem de invadir a Ucrânia lá, estão se ferrando na Ucrânia lá, você acha que vão ajudar o Brasil? Olha o que fizeram com a Venezuela, entregaram um monte de avião velho pra lá, que agora tá caindo tudo, dia e noite cai, helicóptero lá da Força Aérea Venezuelana, morre gente, infelizmente, um monte de acidente com esses aviões, aviões e helicópteros que são literalmente ferro velho. A Rússia desolvando ferro velho na Venezuela. Ah, mas a Rússia tem a proteção nuclear, eles podem jogar bombas nucleares e coisa e tal. Meu amigo, ninguém vai entrar nessa seara, porque se entrar nessa seara, aí a coisa muda de patamar, aí a gente tá entrando numa visão de fim de mundo no final das contas. Armas nucleares é uma coisa tão forte que você gera a contenção disso daí. Eu acho improvável que a Rússia use armas nucleares na Ucrânia e em qualquer outro lugar, proteger a floresta brasileira? Ah, para com isso, esquece essa porra, Rússia é um negócio patético que não tem força pra nada. Não consegue nem invadir a Ucrânia. E olha só, olha o caminho que o pessoal aqui no Brasil, algumas pessoas do exército brasileiro querem isso daqui, fazer negócio com a Rússia pra trazer esse monte de quinquilharia velha pra cá, que não vai servir pra porra nenhuma, que só vai piorar a situação aqui das forças armadas brasileiras. Eu, sinceramente, acho que o Brasil sozinho defende a Amazônia melhor do que se tiver apoio de Rússia, China e essas outras ditaduras terríveis que tem por aí. No final das contas, cuidado com isso daqui. A Rússia é um monte de cacareco velho da época da União Soviética, os que sobraram, tá? Porque o melhorzinho, eles já venderam na corrupção. O que sobrou daquela época é que eles estão usando hoje em dia. Uma tristeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.